Música Olha, hoje aqui no Chaminé, aqui no ATC, está acontecendo o seguinte, né? Pelo que vocês vêm aqui, a mulherada chegou em peso aqui, no Rap Áurea Solidário, que quem começou a organizar, e o senhor, estou sabendo agora, Flávia Portela e mais alguém, tudo bem com você? Tudo bom, Azar? Meus parabéns por essa atitude, né? Obrigado, Azar, muito obrigada, e primeiro te agradecer por estar aqui junto com a gente nesse evento que é beneficente, né? Pra quem vai ser? Lar das Ovozinhas? Lar das Ovozinhas Como é que surgiu essa ideia? Quando é que surgiu? Por que surgiu? É, foi assim, Azar, a gente fez um evento, eu e a Mariana, da Nana Acessórios, né? Petipó junto com a Mariana e Júlia de Castilhos. E aí foi um sucesso o evento, mas a gente sentiu falta de alguma coisa. Então, a gente pensou, no nosso próximo, vamos fazer em benefício ajudando alguma instituição, né? E aí, a partir daí, a gente foi em busca de uma instituição e entrou a Ariella com o Lar das Ovozinhas. Chamamos também a Débora, da Bituê, pra nos ajudar nesse evento que tu tá vendo aí, tá um sucesso total. O Lar chegou em peso aqui e não chegaram todas ainda, porque eu tô vendo. Tá chegando. Bom, hoje aqui também vai ter algum acontecimento, obviamente, de moda, né? Você é a proprietária da Petipó, o que é a Petipó? A Petipó a gente trabalha com moda íntima, né? Com pijamas, acessórios, conjuntos, chinelinho, toda a parte íntima, né? Cueca, enfim, toda a parte íntima é lá na Petipó que tu encontra. Há quanto tempo você tá com esse ano? Há dois anos, Azar. Como é que tá esse mercado? Tá legal? O mercado tá muito, muito legal, né? A mulherada tá em busca de algo novo. Isso aqui, a mulherada, vai ver hoje aqui? Vai ver hoje aqui. Vai ver, nós vamos fazer um desfile junto com a Bituê e a Nana. Vai ser sucesso total esse desfile. Querido, qual é a expectativa, já que a primeira vez que vocês estão fazendo a Ariella em Santa Maria, já tá essa lotação máxima aqui no restaurante. Isso aqui pode dar continuidade? Com certeza. A nossa ideia é fazer outros eventos pra outras instituições, né? Nós estávamos experimentando pra ver se ia dar certo isso e, pelo jeito, casa lotada. É o seguinte, ó, eu já falei pra ela e pra vocês, a gente vai antecipar algumas datas aqui, porque o ano tá correndo, já foi um terço do ano, né? A peça do Azar aconteceu recentemente, mas dia 2 de outubro você vai ser uma delas, uma das RPs. Nós vamos fazer um evento chamado... Pode ser azar delas? Pode. Então tá bom, vocês serão uma delas. Azar delas, vem aí. Aguarda. Prazer, tá com vocês aqui, contem com a gente. Você foi nosso, obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Ela é de Júlia de Castilhos, mas já incorporada a Santa Maria, já há uns 15 anos, né, Nana? Tudo bem com você? Tudo bem. Júlia de Castilhos, aliás, meus parabéns por essa atitude de vocês, e você é uma das parceiras também. Obrigada. Você tá morando aqui há 15 anos já. Aliás, Júlia de Castilhos invadiu Santa Maria há bastante tempo, criaram filhos aqui, um monte de coisa. Praticamente, assim, é uma cidade só, quase. O que você, você é proprietária da Nana Acessórios? Isso. Também? Também. Quanto tempo está no ar essa loja? A Nana, na verdade, eu não tenho uma loja física. Eu vendo, assim, vendo. Clientes? Clientes, é. O pessoal me chama, eu vou. Acho que há uns dois anos. Como é que é essa atividade, assim, de, como é que diria, de cliente em cliente? É legal, o pessoal gosta bastante, assim. Quem me conhece, gosta, chama e vão lá. O pessoal gosta de ir em casa, tá em casa. Ai, não tô afim disso aí, me chama. E o teu produto atinge que determinado público é jovem, é mais adulto? É todo mundo? É todo mundo. Adolescente, o pessoal de 60, 70 anos, todo mundo. O pessoal vai ver aqui hoje uma amostra? Vai ter bastante coisa de todas as idades. Essa ideia de vocês fazerem esse belo evento em prol do lar das vovozinhas, né? Eu acho que, antes de tudo, é uma ideia interessantíssima e pelo que a gente via com o sucesso que já tá garantido. Cheio de gente. Foi legal, né? Na verdade, a gente fez um desfile lá em julho e daí a gente sentiu que faltou alguma coisa. Porque, tá, vamos fazer então pra doação, pra ajudar alguém. E daí nisso a gente viu que a Ariela trabalha no lar das vovozinhas, é psicóloga lá. E conheci a Danão, vamos convidar, fazer uma parceria, que deu certo. Parabéns. E que venham mais... Tudo dando certo, né? A questão é que venham mais e mais atividades como essa e a gente sempre estará apoiando. Eu acho que o pessoal precisa disso, de pessoas como vocês. Acho que vamos lá tentar fazer mais. Um abração, tudo bom, sucesso. Sucesso. E elas se organizaram aqui pra montar esse belo evento aqui, solidário, beneficente ao lar das vovozinhas. Algumas marcas, inclusive a Bituê, que eu acabo de conhecer aqui a Débora. Tudo bem com você? A Bituê já há quanto tempo no mercado? Quase oito anos. Quase oito anos? Como é que começou essa história? Bom, começou o Salão de Beleza, né? Nós trabalhamos juntas, somos três irmãs, né? Três irmãs? Sim, trabalhei aqui. Como é que teve a ideia delas? Ah, eu tenho, digamos, quem começou tudo foi a irmã mais nova, né? A Sabrina, que teve o Salão de Beleza. E aí a gente teve a ideia de começar a vender roupa e aí montamos uma loja. Hoje a gente tem um salão com loja e oferece inúmeros serviços. Começou como um salão? Começou como um salão. E aí o cliente chega lá, digamos, e sai com tudo, né? Faz cabelo, faz maquiagem, compra uma roupa, então já sai. É, é bem legal. Como é que tá, como é que é esse... Eu acho que não existe outro negócio parecido na cidade que eu me lembro. Que associa uma coisa com... É, na verdade eu acho que são poucos, né? Lá a gente tem desde acessórios, né? Toda a parte de maquiagem, embelezamento de noivas, tudo, né? E aí tem a loja junto. Então, é uma ideia. Hoje aqui vocês, né? Vocês juntaram todas as marcas justamente com o conhecimento que vocês têm, amizades, etc. Resolvem fazer um evento beneficente, né? E essa ideia pode encher esse caldo ainda? Vocês são em quatro, por enquanto. Isso. Não, com certeza, né? Eu, a Flávia, né? Da Petit Poir, né? Juntamente com a mãe dela, né? A Cleide. E mais a Nana Acessórios, né? Então, eu acho que, na verdade, assim, cada um fazendo um pouco, a gente consegue fazer um mundo melhor. É, é verdade. E hoje aqui a gente vê o seguinte, pelo primeiro que vocês estão fazendo, a mulherada veio em peso aqui. E foi uma coisa, pelo que a Flávia me falou, foi tudo meio corrido. Isso, a gente teve a ideia, vamos fazer, e aí deu um feriadão, uma série de coisas. Mas, assim, foram 150 convites e esgotou. Parabéns, continua assim. A gente sempre, todo esse tipo de evento apoia. E dia 2 de outubro, outubro, anotem aí, salvem essa data. Aqui no ATC, azar delas. Depois a gente explica como é que é. Um abraço. Um abraço, obrigada. Esse belo evento aqui hoje, realizado aqui no Chaminé, beneficente ao Lar das Vovózinhas. Tem uma comitiva aqui, representando o Lar das Vovózinhas. A Cássia, Relações Públicas. Exatamente. E você, Lidiane, gerente de compras? Sim. Nossa, e tem mais gente aí. Tem. Lar das Vovózinhas, hoje um evento como esse aqui, eu acho que o pessoal que está organizando está de parabéns. Eventos como esse, o pessoal tem que fazer cada vez mais, e que a gente sempre apoia. Exatamente, azar. São eventos como esse, que o Lar é uma instituição filantrópica, então é o que sustenta o Lar, dá uma visibilidade, é importante para estar esse contato com a sociedade. Você falou em filantrópica, o que sustenta o Lar é só filantropia? Exatamente, é uma instituição filantrópica, é mantida, né, por ajuda da comunidade, da sociedade, de ações como essa principalmente, então é por caridade mesmo, então é disso que o Lar... Está o momento, como é que a sociedade tem se comportado nesse sentido, ela tem sido atuante, como é que é? É, o Lar já está em Santa Maria há 67 anos, então é o maior asilo. Então a comunidade já tem essa, né, esse costume de ajudá-lo anualmente. Então hoje em dia nós temos muitas empresas que nos ajudam. Então a gente pode dizer que o Lar é bem visto pela sociedade, é uma entidade transparente e por isso mesmo que ele é sempre apoiado. Fora esses eventos que esse pessoal organiza, o Lar também tem seus eventos lá durante o ano, né, uns eventos poderosos. Quais são os principais? O principal é a festa anual, que existe há mais de 40 anos, que é feita todo mês de junho, né, então estamos aí vésperas da próxima. Já tem data marcada? Já tem data marcada, dia 7 e dia 8 de junho, no Lar das Ovozinhas a princípio. Então, entre outros eventos, pela calendarização, o Lar está sempre participando. E você de compras, como é que é esse negócio? Tudo contigo, o negócio de copar essa bola, tudo com o copo? O negócio é chorar para a comunidade, fazer com que nos ajude, né, porque não é fácil a gente sustentar, nós temos 189 idosas, então a gente busca ajuda com comunidade, no momento nós estamos pedindo ajuda para abatimento no imposto de renda, também estamos pedindo ajuda para sócio-cidadão, aqueles que todos os meses possam doar um pouquinho para o Lar. Tipo, o pouco que sobra pode nos doar, isso nos ajuda a nos manter um monte, né. O pessoal, de repente, está vendo aí, que não sabe como ajudar, como eles entram em contato, de que forma, com quem, para chegar até o Lar? Nós temos o telefone do Lar, que qualquer informação a gente dá, ou tem assessor de comunicação, eu sou responsável pela busca de sócios para o Lar. Sócio é o quê? Aquela pessoa que todos os meses pode nos doar 10, 20 reais, a partir disso tudo a gente busca, nos liga, nos pede informação, que a gente vai em casa e busca e todos os meses a gente está aí, porque a gente precisa sobreviver de algum jeito, então a gente sobrevive na busca disso. O trabalho de vocês lá é exclusivo no Lar, se tem alguma outra atividade? Não, o nosso trabalho é exclusivo no Lar, né, existe mais de 90 profissionais atuando no Lar, então essa busca mais ou menos tem que ser, porque é um trabalho que não envolve apenas o profissional, mas o humano. Então, né, são profissionais de diversas áreas que atuam diariamente na instituição. Gente, meus parabéns por isso tudo aí, olha, vamos seguir em frente. E em junho, junho vem aí uma grande festa lá no Lar. Obrigados, donos e donos e donos. Azar e comunidade de Santa Maria. Azar e sorte também, sorte para o Lar. Beijo para vocês, ó. Vamos ver agora, parece que vai ter um despilha aqui, a gente vai acompanhar algumas cenas aí. Tchau. 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 Nilo Imóveis.